Não me perturba, não me cobre, não liga pro meu defeito Esse lance tá gostosinho, achei meu contatinho perfeito Não adianta mentir, nem tentar disfarçar Todo mundo tem contatinho, encontro nome no celular Se chama vai brotar, na base pra nós transar Se chama vai brotar, na base pra nós transar Não paga de namorado e não explana pra ninguém Se marca de sair, nós sai, bater de frente Sai também, o contatinho perfeito Só os brabo que tem, que isso é ditado pra vida Quem come quieto sempre tem Várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Me faltou pelo telefone, me bloqueia a tela Vai no seu contato e procurando pelo tela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vontade, conversa é a cadela Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela Hoje deu uma vontade, conversa é a cadela Várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Não me perturba, não me cobre Não liga pro meu defeito Esse lance tá gostosinho Achei meu contatinho perfeito Não adianta mentir, nem tentar disfarçar Todo mundo tem contatinho Encontra o nome no celular Se chama vai brotar Na base pra nós transar Se chama vai brotar Na base pra nós transar Não paga de namorado E não explana pra ninguém Se marca de sair, nós sai Bater de frente, sai também O contatinho perfeito Só os brabo que tem Que isso é ditado pra vida Quem come quieto sempre tem Várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Então tô vendo o telefone Desbloqueia a tela Vários são contatos e procurando ver o tela Vai ligar pra ela Vai ligar pra ela Hoje deu uma vontade De conversar é cadela Várias, várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Várias tretas, vários contatinho Se marca legal, geral transa no sapatinho Canal funk, pra mim você é o mais pica danado Oanto! 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 Agradecimento Inresistir... Você é o menos Obrigado.